Pois é, depois que a torcida do Grêmio fez aquele papelão após a derrota para o Palmeiras, eu comentei, muita gente comentou, foi um ato de vandalismo, vários torcedores já foram identificados, estão sendo denunciados para a polícia, para o Ministério Público e é assim mesmo que tem que ser. Mas eu acabei recebendo algumas manifestações que são coerentes e torcedores revoltados com o VAR, que eu não sei se agiu certo ou errado, mas foi o VAR determinante realmente no resultado daquela partida. Então muita gente diz, poxa, o VAR comete injustiças, o VAR provoca resultados, o VAR ajuda outros times e acaba prejudicando alguns outros. Na verdade, eu acho que com erros e acertos do VAR, o vandalismo não é aceito. Ninguém pode admitir isso, por isso que sejam punidos exemplarmente esses caras gaúchos.